Bora, mano. Minha primeira partida de Earth. Quando que liberou o Earth? Que dia que foi? E do que que eu vou jogar? Meu Deus do céu. A Kali deve ser roubada no Earth. Nossa, a Kali deve ser esquisita. A Kali deve ser, mano, muito esquisita nesse modo. O Fenix é um Yordle. Vamos mais agora. Mano, eu tô tão baixinho assim nessa cadeira, velho. Orra! Orra! Aí dá uma pegada, né? Jace Irelia de Anesreal. Eu fiz merda pegando a Kali, será? Zed com sombra infinita. Oriana roubada. Sério, Oriana é roubada? Depois vocês vão me falando aí o que é roubado pra gente fazer, mano. Vai ter gameplay de Earth a semana inteira no canal, tá maluco. Brand é roubado. Bom, todos os magos basicamente de poke são roubados, né? Faz a Kali jungle no Earth? Tá maluco? O cara tá viajando. O Q dela tem meio segundo de cooldown? Ô, louco. Lux é roubada. Alistar AP. Nossa, Alistar deve ser insuportável, né? A música tava baixa? Ó, que da hora a animação do Earth. Nossa, que da hora. Bonitona, bonitona. Aí, rapaziada, é o seguinte. Se isso aqui virar vídeo, eu estou há uma semana sem jogar Wild Rift. Espero que vocês entendam caso minha gameplay esteja pífia, tá? Tive alguns afazeres aí e, infelizmente, não consegui melhorar minha gameplay durante essa nova season. Então, nem ranked eu joguei. Estou com zero partidas ranked na season nova. Mas, fim do mês tá aí, né, mano? Fim do mês, Fenicão vai tá com. Quem vai jogar Earth pra quebrar torre? Nem merece viver. Tem que cair na porrada. Cara, eu sou o cara mais tryhard no Earth, cara. Esquece. Esquece. Tem jungle lá, cara. Os malucos meteram um jungle lá, cara. Ai, tô com frio, tô com frio, tô com frio. Começou a partida, eu tô com frio. Calma. Vamos lá. Como que eu uso o canhão? Ó. Da hora, da hora. Ixi, o maluco já chegou botando hard aqui. Tryhard, velho. Que cara tryhard? Nossa, olha isso, mano. Isso aqui é o Dream. Ó. 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 Mano, vocês vão com três bot, velho. Ah, vocês estão tirando, hein, também, velho. O que vocês estão fazendo? É, vi? Meu Deus, mano. Os caras foram três bot. Isso é meta agora? Ó lá, tem dois caras aqui, mano. Dá uma pegada. Tô solo. Nossa senhora. Vai ser um problema isso aqui. Tem que ter dedo, tem que ter dedo. Calma. Calma, relaxou. Sai, 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 sai. Errou. Calma que nós aí... Todo mundo morre. Linda. Uh! Chama, filhão. Caramba, é muito louco jogar de Akali aqui. Que isso. Vou até mandar um joinha aqui. Pra players. Tá maluco. Uma semana sem jogar, mas os dedos estão afiados. Voltou, 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 voltou. Que isso, cara. Oh, da hora. Da hora, da hora, da hora, da hora. Que build é essa, pai? Vamos fazer. Sem dó. Fala dele, fala dele. Mano, a gente faz o objetivo aqui no Earth, nesse do Wild Rift. Ai, se tivesse pego nele. Tinha um doido aqui dando recall, mano, mas acho que ele já deu, já. Ai, ela vai morrer. Dale, 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 dale. Muito bom, rapaziada. Vamos. Try Hard no Earth. Roaming e objetivos. Ó, dragão infernal chegando, velho. Vambora. Calmou? Pô, meu celular, quando eu clico no bagulhinho do canhão, ele tenta sair, velho. Beita ele, beita ele, beita ele, beita ele. Não, entregou que eu tô aqui, com esse escudo. Ai, errei o combo. Errou. Ai, morri. Ai, ai. Vamo, Lux. Vamo, Lux. Ai, ela vai morrer no auto-ataque, velho. Ah, boneco roubado, mano. Boneco tonto, boneco tonto. A Riot nerfou, mas não nerfou, cara. Olha isso aí, velho. Dá não. Cara, dragão, dragão, dragão. Try Hard no Earth. Vamo. E ai, Kim, como que você tá? Net tá ruim, a Lux falou. Ai, é foda. Quanto pro meu ult? Isso aí é louco, mano. É muito esquisito jogar. Ah, eu achei que ele ia, mano. Chama. Boneco gostoso, velho. Foda que deve ser difícil pra cacete fazer esse dragão, né? Porque os caras, eles conseguem cair com o bagulho aqui. Faz o drag, faz o drag, faz o drag, faz o drag. Nossa, os caras tão tretando, mano. Meu Deus do céu, os caras tão tretando. Faz o drag, faz o drag, faz o drag. Boa, time bom, velho. Meu Deus do céu. Ai. Cara, é muito louco jogar o Earth no celular, moleque. Mano do céu. É muito louco, é muito louco. Nossa senhora. O jogo já é rápido, velho. Você bota um Earth, acabou. Oh, levaram nossa torre, mano. Cadê a próxima wave? Será que ele não me mata, não, né? Delícia. Chama, chama. Levamos, né? Levamos. Relaxou, relaxou. Boa. Cara, ele conseguiu ainda. Ela acertou a ultimate no autoclique, mano. Foda. Foda, foi no autoclique. Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Estamos amassando. Velho. Eu acho que um zonias aqui cai bem, né? Um zonias faz uma botinha de... Acho que ir lá pro time dos caras é uma tab, né? Não. Não, não, não. O time dos caras é semércoles. Tem muito AP. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Mano! Ah, morre, velho! Nossa, também muita coisa. F. Não deu pra usar minhas grandes habilidades aqui, mano. Ah, da hora o Earth, hein, velho? Ah, doido. Bom, meu time faz esse arauto, não faz? Mano, vai ter dragão. Ixi, a Irelia tá... Ah, velho, a Irelia tá full tryhard no split, cara. Olha isso. Caraca, que cara porco, mano. Eu vou lá matar ela. Ela me deu o auto-ataque primeiro, velho. Sem zonias não dá, não. Acabou. Mano, ela tá com 12 mil de gold, cara. Ela tem 12 mil de gold, cara. Balanceado o boneco, né? Balanceado, balanceado. É que o canhão, na hora que você cai, você fica um tempinho estunado no chão, né? Ele não deixa você controlar o boneco na hora ali. Ó, pulei. Eu já não consigo controlar ainda, ó. Caralho, esse moleque foi pra onde? Ó, eles pegaram o drag. Pô, tá complicado, velho. Esses split pusher aí, tá pegado, tá pegado. Para esse cara, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, esse cara tá me dando gastura já. Mano, não pode ir assim na Irelia, velho. Nossa, ela errou a ult, velho. O cara buildou full MR. Se pá. Depois eu vou dar uma olhada na build dele. Nosso time tá full AP, velho. Só tem o Varus. Nossa, o Varus tá fazendo AP, varão. Não. Nossa, Varus. Você era o único que podia fazer AD, brother. Nossa, trollou muito na build ali, esse Varus AP. Caraca. Nosso time tá full. É, é. Nossa. E aí, Maicão. Vamos jogar a próxima. Cara, o Varus trollou na build ali, cara. Olha a build da Irelia agora. Ela fez limite da razão. Ela tá indo pra um capuz. Ela vai fazer o quê? Semblante? Nossa. O time full AP, mano. Bad, bad. Rapaz. Mano, os cara vai ganhar. Ah, eu vou ser o... Eu ia falar que eu ia ser o Splitter, mano. Mano, por que que meu canhão aconteceu isso aí, cara? Não entendi, não. Ah, vai vir os 10 dos caras aqui, eu acho, mano. Vai ter dragão. Que isso, moleque? Cara! 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 Alguém tem que banir Irelia, velho. Não dá pra jogar contra esse boneco, não. Vixi, ela vai fazer mais um item de MR, mano. Aí já era. Perdemos total. Que isso. Que cara tryhard, brother. Vamos pegar um ancião ali. A Irelia tá ganhando solo, mano. Big F, big F. Já era. Vai ser um dos caras. Ah! É, mano. Já era isso aqui. Ah, Irelia. Acabou com o jogo metendo 3 itens de MR. Ninguém dá dano nela aqui. Vamos, time. Reação, reação. Cara, tem cajado vazio agora. Talvez, assim, dê pra fazer algo. Não tem cajado. Te levou pra dançar e você não conseguiu acompanhar a frente. Rapaz, ela me levou pra dançar. Aquela hora aqui, ela só me rasgou, velho. Deu nem tempo. Vai levar. Vou ganhar eu... Nossa, eu não sei mais o time das zonas, olha. Depois de 30 anos sem jogar. Eu não fui desse cara, não. Out. Caras bons! Acabou? Acho que acabou, cê deu vários. Rapaz... Esse Varazap foi muito troll. Acho que era o único do time que podia fazer AD, velho. Acabou. Foi uma boa primeira experiência no urf. Nosso early game foi muito da hora, mas depois a composição do time full AP deu uma pegada com o Cirelli aí fazendo 3 itens de MR. Jesus. Ó, pegamos SVP, brinca. 31k de dano.